Estamos aqui no Fórum Eleitoral de Rolândia, acompanhando o recadastramento biométrico do prefeito e do vice-prefeito de Rolândia. A seguir, as imagens. Nesta quinta-feira, um grande público compareceu aqui, agendou, para o recadastramento. O prefeito Luiz Francisco Ones chegando aqui para o recadastramento biométrico. Oi, tudo bem, meus jovens? Tudo bem? Estou filmando, hein? Estou filmando. O vice-prefeito também, o Negrão e o Guilherme Lima. Guilherme Lima. Grande Farina, meu amigo. Prazer em vê-lo aí. Prazer em vê-lo, meu querido. O prefeito com o desembargador do TRE e o juiz eleitoral aqui da comarca. E o vice-prefeito iniciando o processo aqui de recadastramento biométrico. Apresentando documentos, título eleitor e o comprovante de residência. O prefeito agora colocando a sua assinatura digital. O prefeito agora colhendo as impressões digitais. Bastante pessoas hoje aqui no cartório eleitoral para o recadastramento. Do lado aqui o doutor Marcos com o desembargador presidente do TRE, novo presidente. Aí o prefeito já assinando o título. Aí que escreve em 45. Então, processo final aqui de recadastramento do título eleitor do prefeito Luiz Francisco. O vice-prefeito Negrão agora também fazendo o seu recadastramento. Aqui o pessoal esperando a oportunidade para o recadastramento. Aqui dentro, mais pessoas, mais eleitores. Ela divide tributos. O que são esses tributos? É o trabalho suor de milhões de brasileiros. Então, nós precisamos dar um valor pelo menos... Estamos aqui com o doutor Marcos, juiz eleitoral da comarca de Rolândia. Doutor, como é que está indo o processo do recadastramento do novo título? Felizmente, estamos indo muito bem. O pessoal, a população de Rolândia, tem aderido ao cadastramento, tem comparecido e tem superado até as nossas metas diárias. Mas, aquilo que nós temos, nós estabelecemos como meta diária de 450, tem sido atingido todos os dias. E a lembrança é não deixar para a última hora, porque nos últimos dias as peras vão ser grandes, né? Exatamente, mas é altamente aconselhável ao eleitor que não deixe para a última hora, porque, infelizmente, não haverá possibilidade de prorrogação. No dia seguinte ao término do cadastramento biométrico aqui na comarca de Rolândia, o mesmo equipamento que está aqui já vai estar em uma outra sessão eleitoral. Então, nós não vamos poder prorrogar o prazo. Quem não se recadastrar até o dia... 17 de novembro. De novembro, vai ter o título cancelado? Vai ter o título cancelado. Imprescentevelmente. É importante lembrar que os idosos, mesmo aqueles que têm mais de 70 anos e que são dispensados de votar, eles devem fazer o recadastramento, senão terão o título cancelado também. Doutor, muito obrigado. Boa sorte. Doutor Luiz, o senhor é o presidente do TRE? Vice-presidente. Vice-presidente do TRE. Doutor Luiz, como é que está indo o trabalho aqui em Rolândia do recadastramento biométrico? Estamos realizando a inspeção da biometria, que seria a revisão do eleitoral. Os trabalhos aqui, que a equipe correcional apresentou, estão bons, mas podem ser melhorados. É importante essa participação de todos os cidadãos aptos a votar, para que compareçam a um fórum eleitoral e façam o seu recadastramento. Esse biomédico, ela dará segurança nas eleições, evitando que fraudes ou que outra pessoa vote no seu lugar. É importante que todos, cidadãos aptos a votar, acima de 16 anos, menos facultativos, acima de 70 anos, o facultativo ele não é obrigado a votar, mas o recadastramento é obrigatório. Então é importante essa mobilização de toda a sociedade civil para que faça esse recadastramento. Eu mencionei que ela dará essa segurança e ela também servirá para o documento nacional individual, que é onde conterá outros documentos, não apenas o documento, e é importante, a base da justiça eleitoral será o cadastro para esse documento nacional individual. E não deixar para a última hora, né doutor? Exatamente, aqui em Rolândia tem capacidade para 450 pessoas, que estão comparecendo lá, um pouco mais de 400, então está tendo uma folga e é possível atender até mais pessoas. Peço a todos que não deixem para a última hora, e o modo fácil de não ficar muito tempo aqui é fazer o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral. É sim, pode ser feito pelo celular, papo, né, e pelo computador. Doutor, muito obrigado, Deus abençoe, boa sorte nos seus trabalhos. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todos os cidadãos que comparecerem, né, fizerem a sua revisão e todos aqueles que ainda comparecerão. A justiça eleitoral agradece esse direito e dever do cidadania. O cadastramento perde o título de eleitor, né, então até agora, até o momento, já foram feitas cerca de 11 mil biometrias, tem muito a ser feito ainda, então a gente até alerta e pede para que a população venha o mais cedo, o mais rápido possível, apesar de ir até novembro, período final, prazo final, mas que não deixem para a última hora.